Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Amiga, hoje nós vamos colher um iame roxo e o caramuela também. A gente vai só ver o caramuela, porque ainda não está no tempo de colher. Mas é coisa incrível que vocês vão ver, que eu nunca tinha visto. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha, esses aqui que interessante. É o caramuela redondinho. Tem várias qualidades de caramelo, só que com flores, eu nunca tinha visto flores dele. Olha aqui, dá flor e aqui vem o carazinho aqui. Que bonitinho, olha aqui. Suas flores, aqui segue a rama. Coisa interessante a natureza, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Que lindo. Ih, está subindo o pé de mamão. Esse pé de mamão aqui, amiga, é laranjado dentro. Da hora que estiver maduro, eu mostro para vocês também a parte do mamão, que é muito gostoso esse mamão. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página da Vava Vera. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tchau. Tchau.